Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vou estar... Eu estou querendo fazer uma produção de caminho de mesa. Esse modelinho eu tenho aqui no canal e já fiz várias cores dele e eu estou querendo fazer uma produção utilizando as sobras. Eu estou com esses cones aqui que tem pouquinho e são cores assim que não está saindo, não está tendo encomenda, mas eu quero usar para estar podendo dar uma esvaziada aqui no armário. Então, assim, o que eu estou pensando em fazer? Eu vou estar produzindo esse caminho de mesa, vou deixar a foto aqui para vocês, esse caminho de mesa e eu vou estar utilizando, assim, duas cores. Então, eu quero utilizar uma cor para fazer a flor e os outros detalhes, né? E a outra cor como base. Então, o que eu estou pensando aqui, ó? Eu tenho esse verde aqui que eu vou usar para estar fazendo a folhagem, né? Eu quero acabar com esse verde que eu não gostei muito dele, ele é muito grosso, eu comprei como fio 6, mas ele está parecendo um fio 8, está muito grosso. Então, eu quero zerar ele logo. Eu vou utilizar ele para fazer as folhagens. E para estar fazendo as flores, né? E os detalhes, eu quero utilizar aqui o laranja, o azul. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, para estar utilizando, para estar fazendo as flores, né? E os outros detalhes, eu preciso de 100 gramas. E para fazer a base, eu preciso de 150 gramas. Então, aqui, ó. Com esse laranja, eu até consigo fazer os detalhes, né? Vai faltar pouco, mas aí eu vou ver o que eu vou estar fazendo. Se eu vou estar unindo com outras cores ou tirando algum detalhe a mais, não sei. Ó, esse daqui eu consigo fazer as flores, tem 110 gramas. Esse tem 120, mas eu acho que eu prefiro usar ele como... para fazer a base. Então, eu vou ver o que eu vou fazer aqui, se eu vou colocar mais cor. Esse verde aqui, eu também quero fazer a base com ele, ó. Tem 158, vai dar certinho para fazer a base. Eu queria fazer com o vermelho e o verde, né? Porque agora que está chegando o Natal, vamos ver se eu consigo fazer, né? Antes de... antes do Natal. Para estar... é vendendo, né? Para ver se vende. Se não, eu guardo também para o Natal que vem. Aí, aqui, ó, eu vou usar... esse vermelho tem bastante. Mas eu também tenho lá mais três cones dele. Então, eu vou aproveitar, porque vermelho é uma cor que sai bem, né? Ó, 400... 400 gramas, né? Tira quase 50 gramas do cone. Então, com 400 gramas, eu consigo fazer bastante coisa. Se eu for usar ele para fazer base, eu consigo fazer duas bases. Duas... é, duas bases ainda dá para fazer o detalhe de uma. Aqui, eu tenho esse cinza. Aqui não é... é cinza claro que eu comprei, né? Mas ele está... sei lá, mais puxado por um caque, um areia. Ele é bem clarinho. Eu não gostei desse tom de cinza. Então, eu quero utilizar ele para poder zerar logo, né? E fazer base com ele. Tem 493, né? Tirando o cone, 450 gramas. Também dá para mim fazer umas duas bases com ele ou mais. Dá para fazer umas três bases com ele. Tenho esse cru aqui, que é uma sobrinha, ó. 206 gramas. Vai dar para fazer a base também tranquilo. Tenho esse marrom clarinho aqui, que eu comprei ele na emergência, mas eu não gostei muito. Ele é um pouquinho sujinho, sabe? Está vendo? Tem vários... várias corzinhas extras aqui, né? Então, eu não gostei muito dele. E eu quero zerar ele. 214. Vai dar para mim estar fazendo base. Tem essas sobrinhas de rosa, ó. 78. Deve ter uns 40 gramas aqui de rosa. Esse daqui, 120. Deve ter também uns 90, 80 gramas de rosa. Eu vou estar unindo esses dois, né? Para tentar fazer alguma coisa. E eu queria a ajuda de vocês. Eu vou estar lançando já esse vídeo, né? Para que vocês possam estar comentando aí, me ajudando na composição de cores. Eu tenho aqui... Deixa eu puxar para cá. Ó, eu tenho aqui também mais sobrinhas. Tem branco. Esse branco eu acho que é fio 4, se eu não me engano. Tem mais do verde ali também. É um tom um pouquinho diferente. Não sei se vai dar para ver. Tem o verde. Tem o S pacotinho. Olha isso. Cheio de sobrinhas. Tem o amarelo. Marrom escuro. Tem o mais laranja. Eu acho que é a mesma tonalidade desse. Então, talvez dê para fazer, sim, as flores e os detalhes. Tem o mais rosa. Tem o rosa bebê. Azul turquesa. Lilás. Aqui dá para mim dar. Tem esse verde mescladinho também, que é com verde e branco. Então, dá para mim também estar utilizando, né? Para fazer as folhagens. Tenho aqui mais um pacotinho. Olha isso, gente. Cheio de sobrinha. Pecinhas que eu comecei a fazer e não terminei. Assim também eu acho bem legal para estar fazendo a flor. E aí eu tenho alguns amarelinhos aqui. Eu posso usar como detalhe e fazer a base. Acho que eu vou... Eu tenho mais cones lá guardados. Só que eles estão mais cheinhos, que nem esse daqui, sabe? Eu acho que eu vou usar para estar fazendo também. Mas é que são cores que saem mais. Então, eu deixo lá guardadinho. Mas esses daqui não saem. Então, eu vou estar utilizando porque eu quero zerar. Só que tem aqui bastante, ó. Tem a florzinha. Olha que gracinha no rosa bebê. Que eu fiz só um. Parei. Mas tem mais rosa bebê aqui que dá para fazer. Então, assim, dá para fazer um no rosa e estar utilizando essa composição, né? Rosa médio, rosa pink e o rosa bebê. Tem aqui, ó. Florzinhas também. Que eu comecei a fazer. E guardei. Nem lembro para que que foi. Então, eu quero estar fazendo uma produção de caminhos de mesa. E queria que vocês me ajudassem aí a estar escolhendo, né? A composição de cores. Que cor que você acha que sai mais. O que que eu posso estar utilizando. Qual cor com o quê. Eu tenho marrom café aqui guardado. Que tem bastante. Tem o marrom café com leite que é lindo ali. Nossa, sabe? Tem também guardado. Tem um verde neon que eu comprei faz um tempão já para fazer encomenda. Nunca mais saiu essa cor. Então, eu quero tentar utilizar também. É que eu não peguei. Deixa eu pegar lá, vai. Eu já mostro para vocês o que eu tenho ali com mais quantidade. Que dá para estar utilizando como base também. Olha. Olha, gente. Eu tenho aqui esse verde neon. Olha que lindo. Comprei para fazer encomenda e não usei mais. Não sei o que eu faço com ele. Esse marrom aqui que é café com leite. Eu achei ele lindo também. Ele sai bastante. Tenho esse verde abacate, gente. Eu acho que está uns dois anos aqui. No vídeo não mostra muito bem a cor. Mas ele é bonitinho até. Só que eu não sei, gente. Eu sou meio ruim para fazer combinação de cor. Eu não sei o que fazer. Eu fico procurando ideias aí no YouTube. Mas, às vezes, eu acho uma legal. Que eu tenho uma cor, mas não tenho a outra. Aí, eu fico na dúvida de fazer. E o negócio fica parado aqui, sabe? Então, eu vou estar publicando esse vídeo. Peço a ajuda de vocês, né? Para estar unindo aqui essas cores que eu tenho. Eu tenho azul turquesa, tenho azul bique lá também. Que tem bastante, tá? Nessa quantidade aqui, ó. Azul turquesa, azul bique. E... Tenho amarelo também. Amarelo tem bastante. O amarelo que eu tenho é lindo. Só que eu queria usar essas sobras. Que aí, se tiver encomenda, eu deixo aqui lá guardado, né? Eu sei que amarelo com marrom não tem erro. Amarelo com marrom, branco com esse marrom. Eu já fiz um caminho de mesa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que lindo. Esse caminho de mesa que eu fiz com esse marrom café com leite e branco. Fiquei apaixonada também. E... Bom, é isso. Peço a ajuda de vocês para estar me ajudando aqui na composição. Me dar dicas. Se vocês quiserem mandar fotos, né? De composições que vocês já fizeram. Vocês podem estar mandando lá no meu Instagram. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Manda lá que já vai ajudar bastante, né? Para mim estar tendo ideias, assim, do que fazer com essas cores. Porque eu quero fazer e vender. Essas cores estão paradas aqui já faz um tempo. Né? Eu quero aproveitar esse fim de ano. Fim de ano é quando o pessoal mais procura coisa assim em cima da hora. Né? E deu uma pausa na encomenda. Algumas clientes entraram em contato comigo. Aí falou que ia escolher a cor que depois me falava. Então, assim, eu já quero dar uma adiantada. Porque se elas escolherem a cor em cima da hora e não der tempo de eu fazer. Pelo menos eu tenho outras opções. Aproveitar que eu estou parada, né? Então, assim, vou deixar. Já vou lançar esse vídeo. E aí eu queria a ajuda de vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. Deixar nos comentários aqui também, né? As cores que vocês acham que vão estar combinando. Então, depois eu volto com o vídeo mostrando o resultado da produção. Coloco aqui também na descrição desse vídeo. Eu vou colocar, tá bom? É o link do resultado dessa produção aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo por enquanto, né? Ainda vai vir o resultado. Deixa o like, tá bom? Deixa um joinha aí se vocês gostaram. Beijos e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!